A multidão cantou e pulou ao som dos trios elétricos, mas a causa apoiada na edição deste ano era séria. A 18ª edição da Marcha, que partiu do MASP na Avenida Paulista, pediu a criminalização de atos homofóbicos no Brasil. Segundo a ONG Grupo Gay da Bahia, mais de 300 homossexuais, travestis e transexuais foram mortos em crimes de natureza homofóbica em 2013 no país. Apesar da queda de 7,7% em relação a 2012, o grupo estima que 4 em cada 10 crimes do tipo no mundo ocorrem no Brasil e pede a ação do governo. Essa lei é muito importante porque ela é a forma de garantir o direito, o respeito e o combate à violência e à discriminação. A legislação para combater a homofobia no Brasil encontra resistência das bancadas católica e evangélica no Congresso. A 19ª para a glória. A 19ª para a glória.